A Mãe Luta com seus humores, angústias e emoções em sua própria vida privada, reservando para o bebê o que pertence ao bebê. Isso fornece uma base em que o bebê pode começar a elaborar uma compreensão dessa coisa extremamente complexa que são as relações entre dois seres humanos. Não poderíamos dizer que a mãe se adapta ao que o bebê pode compreender, que se adapta ativamente às suas necessidades. Essa adaptação ativa é justamente o essencial para o desenvolvimento emocional da criança. E a mãe se adapta às necessidades do bebê, especialmente no início, no momento em que apenas as circunstâncias mais simples podem ser apreciadas pelo bebê. De minha parte, estou certa de que, embora a técnica materna possa ser ensinada e até estudada em livros, os cuidados maternos com o próprio bebê são inteiramente pessoais. Enquanto os cientistas dão voltas ao problema, procurando provas como lhes compete fazer, antes de acreditar em qualquer coisa, as mães farão bem em insistir em que elas próprias são necessárias desde o princípio. A mãe aceita todo o trabalho porque sente, e acha correto que ela sinta, que se o bebê tiver que desenvolver-se bem e com abundância de princípios, é preciso que haja uma assistência materna pessoal desde o começo, se possível pela própria pessoa que concebeu e gerou o bebê. Isso não significa que o bebê de algumas semanas conheça a mãe tão bem quanto aos seis meses ou a um ano de idade. Logo nos primeiros dias, é o padrão e a técnica do cuidado materno que o bebê percebe, bem como os detalhes de seus mamilos, o formato das suas orelhas, a qualidade do seu sorriso, o calor e o aroma do seu hálito. Muito cedo, o bebê poderá ter uma ideia rudimentar de uma espécie de totalidade da mãe, em certos momentos especiais. Contudo, a parte do que pode ser percebido, o bebê precisa que a mãe esteja constantemente presente como uma pessoa total, pois só como um ser humano total e maduro, pode ela possuir o amor e o caráter necessários para essa tarefa. Certa vez, arrisquei um comentário. Não existe tal coisa chamada um bebê. Significando, com isso, que se decidirmos descrever um bebê, encontrar-nos-emos descrevendo um bebê e alguém. Um bebê não pode existir sozinho, sendo especialmente parte de uma relação. A mãe também tem de ser considerada. Se a continuidade de suas relações com o seu próprio bebê for quebrada, algo se perde que não pode ser recuperado. Revela uma incrível falta de compreensão do papel da mãe afastar-se dela, o seu bebê, por algumas semanas e depois devolvê-lo, esperando que a mãe continue justamente onde foi afastada. A mãe também tem de ser considerada. 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 A mãe também tem de ser considerada.